E Voivoda pediu e Marcelo Paz atendeu, né? Todo mundo, todo mundo tá indo pra final da Sul-Americana. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E olha ela ali, gente, meio que embaçada, meio que transparente, né? Não dá pra ver muito, porque assim, quem tirou essa foto do pessoal do Fortaleza, essa foto é do perfil oficial do Fortaleza, tá? Créditos para o Fortaleza, óbvio, não é? Mas quem tirou essa foto focou aí nesse escudozinho aí da Sul-Americana, né? Na camisa do Fortaleza e tal. Mas ali, ó, ali, ali, no nosso lado direito de quem tá vendo. Olha ela ali, ó, meio que transparente, escondidinha. Olha ela ali, escondidinha. Essa será a taça que, se Deus quiser, vai voltar com o Fortaleza pro Brasil, tá? Essa taça vem com o Fortaleza pro Brasil. E domingo, às oito da manhã, na hora de Brasília, lá em Fortaleza, ela vai estar desembarcando com o elenco e o elenco campeão da Sul-Americana. Bom, Voivoda pediu. E Marcelo Paz, o homem que assina o cheque. Deu aquela forcinha, né? Deu aquela força. A pedido de Voivoda, Fortaleza viaja com o elenco completo para o final da Sul-Americana no Uruguai. Até mesmo o volante Hércules, que se recupera de cirurgia no joelho, viajou. A pedido do técnico Juan Pablo Voivoda, todos os jogadores do Fortaleza viajaram para o Uruguai. Todos mesmo. Até o volante Hércules, que se recupera de uma cirurgia no joelho e não tem condições de jogo. Foi para a decisão da Sul-Americana. É, pessoal. O Hércules, ele, infelizmente, está fora dos gramados aí por alguns meses. Volta no próximo ano, se Deus quiser, bem para desempenhar um bom futebol. Grande jogador o Hércules, tá? Mas Marcelo Paz está certo, cara. Tem que levar todo mundo. Se o Fortaleza hoje está na final da Sul-Americana, o Hércules contribuiu para isso. Claro, ele contribuiu. Seja jogando na Sul-Americana, seja jogando na Pré-Libertadores, jogando no Campeonato Estadual, jogando na Primeira Divisão, Copa do Brasil. Ele é parte deste elenco do Fortaleza. É, galera. E tem que levar todo mundo mesmo, né? E olha aí, ó. Era bom que toda essa galera aí, todo esse pessoal, também tivesse no Uruguai. Porque a festa que a torcida do Fortaleza fez no aeroporto ontem, na despedida do elenco, né? Do grupo de jogadores e comissão técnica da sua torcida, a caminho do Uruguai, foi algo sensacional, né? Então, sim, seria bacana se todos esses torcedores pudessem estar também em Maldonado. Aliás, teria sido muito, muito belez, digamos assim, se essa final fosse no Castelão, né? Imagina se a torcida do Fortaleza vem fazendo festa com jogos mais normais dentro do Castelão. Imagina em uma final de um torneio internacional. Mas não pode, né, galera? Nem todo mundo tem a sorte que teve o Fluminense, né? Mas olha só que sorte, cara. Final da Libertadores no Maracanã. E quem foi para a final da Libertadores? O Fluminense, um clube do Rio de Janeiro. É muita sorte, viu, velho? Realmente, é muita sorte. Ô, time largo! Esse time do Fluminense. Bom, vamos torcer para que o Fortaleza seja campeão da Sul-Americana. Vai dar tudo certo. E esse troféu aí da Sul vai voltar com o Marcelo Paz, voivô de companhia para o Nordeste. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, galera! Amém. 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 Amém.